A garotada da Sociedade Esportiva de Picos tem treinado forte visando a semifinal do Campeonato Piauiense Sub-17. O time concluiu a primeira fase com 100% de aproveitamento. Foram três jogos e três vitórias. A gente estava no chamado Grupo da Morte, que tinha um favorito que era o River, o atual campeão do Sub-17 e também o atual representante do Estado na Copa do Brasil. Então assim, a gente louva bastante a campanha que a gente fez. Fizemos oito gols, sofremos dois, saldo de seis, enfim. Defesa menos vazada. E o mais importante de tudo, conseguir dominar todos os jogos. Só que agora a gente já passou uma borracha nisso tudo, a gente está trabalhando em cima dos defesas para a gente chegar no dia nove e conseguir constar a vaga para a final. O centroavante Túlio, de 16 anos, fez dois dos oito gols marcados pela CEP na primeira fase. O adolescente natural de Recife, no Pernambuco, divide as alegrias em campo com a saudade de casa. Muita saudade, né? Chegar em casa e dizer que foi campeão é uma responsabilidade muito grande, mas acho que vamos chegar em casa e dizer que foi campeão para ficar alegre. O time está focado e tem treinado para o próximo desafio, que provavelmente será no dia nove de maio. O adversário ainda será definido na última rodada da competição. O clima está bom, a gente vem treinando forte, né? Para a gente chegar nesse semifinal, chegar, ganhar, ir para a final e se Deus quiser ser campeão, né? O bom desempenho da primeira fase não é motivo para sapato alto. O técnico Felipe Souza tem orientado os atletas a manterem a humildade. Há duas vitórias do título, as partidas agora não permitem erros. É um jogo de mata-mata, onde você tem que errar o mínimo possível, né? O empate é pênalti, então a gente não está trabalhando com essa possibilidade. A gente quer manter nossa intensidade de jogo, manter nosso sistema, um futebol para frente, um futebol agressivo, para a gente conseguir vencer o jogo, como eu falei, ir para a final e buscar uma vaga em uma Copa do Brasil. A gente quer ir para a final e buscar uma vaga em uma Copa do Brasil.